Mas você, Maiko, já tá perto de completar aí duas décadas de bons serviços prestados do jornalismo da Record. E nesses quase 20 anos, foram muitas reportagens especiais, foram mesmo, viu? E a gente separou alguns trechos e alguns desses trabalhos pra relembrar parte da sua trajetória. O primeiro vem das montanhas africanas, porque esse homem já percorreu o mundo, viu? Onde você ficou cara a cara com um grupo étnico cercado de mistérios e curiosidades. Bora ver, depois eu quero saber os comentários. Nossa expedição começa em Kambala, capital de Uganda. O país fica na região leste do continente africano. A gente já tá perto mais ou menos de 3 mil metros de altitude. Por isso que começa a faltar o ar. Isso aqui é uma casa dos pigmeus, dos batwa. Agora dá pra entender um pouquinho por que eu não consigo caber nessa casa direito. Porque os batwa são muito baixos. Eles têm no máximo 1 metro e meio de altura. Baixinhos, mas corajosos. Os pigmeus têm tradição de excelentes caçadores. Os golpes são rápidos e certeiros. Os pigmeus também são vítimas de preconceito, maus tratos e até mesmo canibalismo. Mesmo com tantas ameaças, os pigmeus mantêm o orgulho de uma gente unida e resistente. O mundo é rico, né? Na diversidade. Como é que foi, Michael? Gravar. Conta os bastidores. Foi difícil chegar até lá? Foi. Foi uma das experiências mais complicadas que eu passei na vida. Inclusive com a Jéssica Nutt e o Marcos Bruno. Marquinhos que infelizmente faleceu dois anos atrás. E um beijo pra Jéssica e pra filha deles. Eles estiveram comigo nessa jornada e foram 10 horas de estrada, pra você ter uma base, pra chegar no pé do vulcão, onde os bátua foram abandonados. Os pigmeus. Gente, eu quando era adolescente, criança, eu não acreditava nisso. Eu achava que era piada. Era lenda, né? Era lenda, lenda urbana, né? E a gente que é caipira, que vem do interior, você fala assim, não existe. O dia que eu cheguei lá e me arrepiei todo de ver tudo também, né? Porque você vê a casinha deles ali, é de bambu com folha de bananeira e é uma turma, é um grupo ali de mais ou menos 2 mil pigmeus que sofrem muito ali na região. E eles foram tirados da floresta, que é onde eles caçavam. Foram tirados de lá e colocados na beira do vulcão, onde eles hoje trabalham, fazem artesanato e tal. E tem todo naquela região ali, em Uganda, Ruanda e Congo. Ali naquele trecho ali, naquela região, você tem muitos deles. 41 mil na região de Ruanda, do Congo. Então assim, é muito difícil a vida deles. Então eles trabalham na lavoura e eles não querem mais voltar pra floresta. Depois que descobriram que existe dinheiro, que existe roupa, que existe comida, só que eles não têm acesso a isso. Então é muito difícil. Eles trabalham muito e ganham pouco. Foi uma das experiências mais difíceis que eu já tive na vida, assim, com certeza. Aliás, como a Renatinha falou, você rodou o mundo, conheceu pessoas das mais diferentes ali. A gente pode ver, mas tem uma em especial que chama muito a atenção. Que ao longo dessas reportagens, olha só, teve uma que foi muito emocionante. Foi o encontro do Michael Keller com o mexicano que entrou pro Livro dos Recordes por causa da dramática obesidade mórbida. Dez anos preso a uma cama. O tamanho exagerado do corpo trouxe pra Manoel um grave problema de saúde. E ele tem hoje linfedemas crônicos. Muito pesado. Creio que os dois juntos, gente, dá mais de 100 quilos, bem mais. Começa agora uma operação de guerra pra que o Manoel possa se pesar. Pra trás, tia, pra trás. Tirando o peso da cama, chegamos a 452 quilos. Ele subiu de peso da última pesagem. Quase 60 quilos a mais. Tá bem chateado com isso. Hora de me despedir. Difícil deixar esse gigante tão sensível. O tamanho do corpo, com certeza, equivale ao do coração. E dá esperança que ele tenha uma vida melhor. Essa reportagem realmente foi muito chocante, emocionante. E ele veio a falecer três anos depois por conta da obesidade mórbida, certo? Veio a falecer. Eu me lembro que daqui a gente saiu com uma equipe. O Matheus Munim, que chefiava essa equipe, foi o produtor que organizou toda a nossa viagem. Quando eu conheci o Manoel Uribe, foi um... Enquanto, pelo tamanho que ele era, o Manoel chegou a mais de meia tonelada, gente. Um homem atingir mais de 500 quilos. É uma coisa absurda. E eu não acreditava nisso. O linfedema dele... O linfedema, pra quem não sabe, é um... É uma espécie... O dele se tornou um travesseiro. Tinha mais de 20 quilos aquilo. E as artérias vão todas pra lá. Então não havia cirurgia que pudesse fazer, porque o risco de morte dele ali era muito grande. Pra tirar ele e colocar ele nessa balança, foi uma operação de guerra. A rua foi fechada, corpo de bombeiros, polícia. Todo mundo se mobilizou na cidade pra poder tirar ele do caminhãozinho e colocar na cama pra pesagem. Que fica essa balança dentro da casa da mãe dele. Entendeu? Só que assim, ele fez exames de sangue e falou... Eu tô bem, Michael. Eu falava com ele depois disso. A gente falava pro rádio, sabe? Então eu conversava com ele. Virou um amigo que eu ganhei. E a minha tristeza enorme quando ele faleceu. Porque Manuel era um homem muito bom. Era um ser humano muito bom. Mas ele acreditava, eu tô bem, meus exames estão bons. Infelizmente a obesidade é uma doença muito séria. E atingiu de repente. Exato. E a gente tem grandes exemplos no programa Quilos Mortais. Que aliás, hoje tem mais um episódio muito forte. Não dá pra perder. É logo depois do Canta Comigo, né, Tice? É isso aí. A gente poupa a grande conquista. Depois da grande conquista tem Quilos Mortais. E, gente, a gente sabe, né, que a carreira de um repórter é uma verdadeira montanha russa de emoções. Mas também, né, Michael, tem suas recompensas. Olha, uma delas é a oportunidade de explorar tradições e os sabores regionais do nosso país e sair comendo por aí. Ele se deu bem, veja só. São quase 250 quilômetros até a cidade de Cunha. Tudo isso é porque eu vou comer, gente. Então vamos saborear essas iguarias. Mas uma coisa me chamou a atenção. O molho barbecue de framboisa. É pra comer com o bolinho de porco na lata. Esse bolinho é pra ter bagarrasso de qualquer um. Que bom que você fez. Maravilha. Tem sorvete de lavanda, de maçã com lavanda, tem bolinho de lavanda e muffin de chocolate com lavanda. Então, bora degustar esse sabor tão inusitado. Lavanda. Olha. Hum, ó. Que sorvete aí, né? Nossa, que delícia. Chegamos a Divinópolis, cidade mineira, a cerca de 120 quilômetros de Belo Horizonte. Amaral é conhecido como um dos caras mais preguiçosos do mundo. Trabalhador mais preguiçoso do mundo. Quero saber dessa história. Pô, apresenta pra nós esse cantinho aqui, hein, Sérgio? Não, é, não tem muita coisa não, meu bem, é isso aqui. Isso aqui é o, é tudo que tem, né? O meu pezinho agora custa 10 reais. Se você lavar o copo, você não paga. Se você pagar, você leva o copo pra lavar em casa. Não interessa pra ter esse copo. Aí você leva ele de souvenir. É esse lugar mesmo que eu tava procurando. Desde sempre eles fazem o sanduíche de linguiça, ou no pão de queijo, ou no pão francês. Fabricação 100% própria. Esse é queijão vocês fazem? Esse é feito aqui também. A linguiça? A linguiça aqui também. O pão de queijo? Pão de queijo aqui também. Ah, pão francês não. O pão francês também. Também. Deixa eu ver se eu sei fazer esse trem aqui. Vamos lá? Pera aí, vamos ver. Olha, certinho. Olha. Aê! Aê! Já que eu preparei, então bora comer, né? E olha, que sabor, viu? Pode fazer a marmita. Passa pra marmita. Pode fazer a marmita. Eu vou levar. Passa pra marmita. Passa pra marmita é selo de que é bom. Você pode me convidar na próxima gravata? Eu levo vocês. Isso foi ideia da Vitória Camacho, fazer o passa pra marmita. Passa pra marmita. Porque a marmita é aquilo que a gente quer levar pra casa. Claro, eu quero que você trouxesse pra gente isso aqui. E o que vai ser domingo? Nossa, domingo, gente. Domingo é eu comendo por aí de feira. Sabe? De feira. Aí eu vou falar pra vocês. Aí a coisa pega. Por quê? Eu duvido que vocês já tenham comido um pastel de lasanha. Nossa! Pastel de lasanha. Eu comi um pastel de lasanha. Eu comi um baião de feira. Gente, o baião de feira. O que é baião de feira? Mas nem cachorro come porque não sobra. Mas é como baião de dois? Baião de dois de feira. Ah! Cara, vai na feira. Uma feira noturna. Nossa! Ele faz. Só que ele faz um bolinho de mandioca recheado com queijo cremoso. Gente, que maldade. Minha gravidez, eu só queria baião de dois. E sobremesa é tapicocada. O que é isso? É uma tapioca que vai com queijo coalho, morango e cocada cremosa. Ah, gente. Olha lá, a tristeza do pastel. Você pode depois passar o endereço. Eu passo, tem tudo bonitinho em vocês. Vai ter que assistir esse domingo. É isso. Domingo espetacular que está imperdível. Sete e meia da noite. Sete e meia da noite no domingo espetacular. Comida boa pra nós. Michael Keller, muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Luiz. Obrigada, Luiz. É todo mundo. Beijo pra nós. Obrigado. Prazer estar com vocês. Beijo pra você de casa que está aí. Obrigado por aguentar esse pop coitado aqui. A gente vai aguentar muito tempo que é bom demais, gente.